Mostra a mão! Mostra a mão! Polícia! Mostra a mão! Mostra a mão! Policiais civis da delegacia de Guapó foram até Bauru, em São Paulo, cumprir o mandado de busca e apreensão. Eles sabem bem essa questão de informática, de redes sociais, e com isso, achando que era de uma cidade pequena, de 14 mil habitantes, acharam que não ia ter investigação. Na casa do jovem de 26 anos, a polícia apreendeu equipamentos eletrônicos. O técnico de informática é suspeito de ameaçar por 3 anos uma adolescente que conheceu na internet. Ela mora em Guapó e, na época, tinha apenas 15 anos. Segundo a vítima, usando perfis falsos, ele exigia mais fotos e vídeos eróticos. Se ela não mandasse, ele publicaria as imagens na internet, o que realmente fez. Eu senti vergonhada, né? Humilhada com medo. O caso foi denunciado pelo programa Domingo Espetacular, no dia 25 de abril. Uma equipe da Record TV conseguiu localizar e conversar com o suspeito na casa dele. Não estou sabendo de nada disso. Não recebi nada, não veio nenhum oficial que deram para mim. Então, foi pelo de surpresa mesmo. Não estou sabendo de nada disso. Na delegacia, o suspeito confessou o crime. A investigação da Polícia Civil de Goiás já havia apontado que todos os IPs falsos usados nas ameaças e também para publicar o vídeo eram administrados por ele. O jovem agora vai ser indiciado pelo crime conhecido como revenge porno ou pornografia da vingança, que é o ato de publicar vídeos ou fotos íntimas sem a autorização da pessoa. Usou, chantageou e realmente ele divulgou. Ele criou até um site de notícias da cidade de Guapó para mandar os vídeos, né? Quando ela bloqueava, ele ia nas amigas das redes sociais, mandava vídeos, inclusive mandou até para a pessoa que ela estava relacionando, tudo para ela ter uma vida cada dia mais sofrida, tanto que ela tentou suicídio. Eu sinto que eu fui ingênua, né? Inocente, mas que serviu de experiência, né? De alerta também para outras pessoas. A minha vontade mesmo é que ele seja preso, né? Mas assim, a justiça às vezes é injusta, né? Mas se ele não for preso, eu espero que pelo menos tire tudo meu das mãos dele.